Pode focar aí, a lanterna. Eu estou botando o óxido justamente porque o foco da lanterna. Beleza, gente? Estamos começando mais uma caçada paranormal. O nosso canal é Desvendador de Paranormal. Lembrando que nós estamos em um lugar que nós não vamos também dizer o nome, né? E nós viemos aqui para fazer mais uma investigação segundo algumas pessoas que relatam que aqui antigamente existia casas, existia bodega, comércio e há muitos anos. E foi demolido, certo? Só que nesse canal Desvendador de Paranormal, eu quero explicar para as pessoas que realmente o sobrenatural existe. As energias negativas existem. Só que eu quero deixar aqui para vocês uma coisa. que a gente respeita todas as crenças, todas as religiões, certo? Só que a gente não é obrigado a crer no que as pessoas também acreditam, né? Nós acreditamos que as pessoas que já partiram, elas não estão nesse plano que nem dizem muitas pessoas, mas sim os espíritos negativos. E por isso que nós estamos mostrando aqui o K2 para vocês. Vamos ligar o K2. Foi bem aqui que nós viemos e deu energias negativas de espíritos, né? Transformado em uma mulher de branco, que ela tem aparecido para muitas pessoas. Nós vamos ligar o K2, gente, para vocês verem como não é mentira, certo? O que deu aqui, eu tenho certeza que vai dar hoje, né? Tem um pessoal aqui me auxiliando aqui, certo? Veja só, o K2 está o quê? Você está vendo aqui que está normal. Não tem presença de nada, beleza? Mas vamos ver. A gente vai ver, foi aqui e o K2 disparou. A gente vai dar uma olhada. Se tiver alguma energia... Alguma energia negativa. Só que aqui não pega não, certo? Porque a energia negativa, ela troca no K2. Ó, 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 ó. Ó. Já deu bem aqui, certo? Eu não estou perdendo energia, estou longe. Certo? Você viu que deu um pouquinho? O K2 acionou bem por aqui? A gente está mostrando aqui para vocês. Tem que comentar no nosso, porque... Ele gostou do problema. Acabou, vou lá para o canto que é onde acionou. Muito forte a energia. E segundo uma pessoa, né? Que a gente não vai divulgar o nome. O cliente da gente, que comprou picolé a gente, ele... Ele falou que tinha visto, né? Uma mulher de branco neste lugar aqui. E a gente vem fazer essa investigação para vocês. Eu estou passando aqui, certo? Eu vou para o canto que ele viu, né? Mostrar aqui para vocês. Essa alheia está fraca, ela não foi carregada. Eu estava bem em uma localidade aqui. Eu quero saber onde é o canto que eu estava. Eu acho que era bem por aqui assim. Que a gente fez, né? E se tiver alguma energia negativa, ela vai tocar no K2. Se a gente fez essa investigação aqui, E o K2 ele ficou, ó... Ele veio para o vermelho. Então, se tiver alguma energia aqui, vai tocar no K2. A gente tem certeza disso. Vai tocar no K2. Daqui a gente vai dar uma descida daqui e pouco para ali. Né? A gente não pode ficar perfeito de energia porque pega. Mas a investigação que nós fizemos aqui, A gente estava falando e o K2 estava respondendo. Vamos ver. Se tem alguma energia aqui, ele vai tocar no K2. Com certeza. Ah, o que está dormindo? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Passar para cá. Pronto. Daqui. Se tiver alguma energia aqui, vai tocar no K2. Alguma energia. Se tiver por aqui, Troca no K2. Vamos ver. O K2 é próprio para isso. A gente capturou uma energia muito forte aqui no outro vídeo. Foi muito forte mesmo. Uma energia muito forte. Foi essa banda que eu estava daqui para cá. Né? Eu estou com rádio Spirit Box aqui, mas eu não gosto de comunicar com espírito em rádio Spirit Box. Mas eu estou com rádio Spirit Box. E hoje, incrível que pareça, até agora não deu nada, gente. Por causa que eu rezei muito. Oi? Como é, irmão? Não tem nada não aí. Não. E tem um irmão aqui com nós também, irmão. Abençoado, viu? Aí está um jeito de hoje. O cara é carregado. Oi? Então, o irmão está aqui com nós aqui. Tudo é evangélico também, né, irmão? Estou não. Oi? Estou não. É não, mas tem uma fé em Deus mais que muitos evangélicos. Isso é importante. Olha só, gente. Você vê, ó. Eu quero dizer um coisa para vocês. Tudo é a crença. Né? Quando você desvenda uma coisa, automaticamente, a coisa não quer aparecer. E naquele dia nós estávamos fazendo aqui uma investigação e na crença daquilo, apareceu. Está entendendo? Tudo também faz parte do psicológico. Não que não esteja. Tem sim. A gente sabe que tem. Existem energias negativas. Mas você vê que hoje não está dando nada, gente. Incrível. Incrível. Também eu não entendo se tem os horários certos, seis e pouco, depois de dez horas, mas está aí, ó. Agora a gente vai descer para um cotado aqui que diz também que tem muitas energias. Está entendendo? Porque aqui é o mesmo canto que eu estava, mas o rapaz. E quando nós colocamos bem que é assim, o K2 disparou. Você vai ver no vídeo anterior. Disparou forte. ou talvez também existe que o lado negativo, o espírito que está do outro lado, talvez ele não queira comunicar, não queira. Não está querendo. E quando está querendo, ele não vai simplesmente tocar no K2. Não vai ter aquela energia forte. Entendendo? Ou digamos que nem outros dias, o espírito talvez não esteja aqui, tem em outro canto, né? Também tem essas histórias que as pessoas usam. Mas está aí, gente. O K2 não está dando nada, 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 nada. Está aí, ó. Eu sou meio curioso, vim investigar agora, mais de oito horas da noite, vou dizer. Eu vim para mostrar que... Está aí, ó. Se tivesse ido dar alguma coisa, dava. Ó. Está aí, ó. A gente vai para outra parte agora, beleza? O vídeo de ouro parece que é... O vídeo de ouro diz assim, sabe? Não.